Acesse blog Bairro Sinhar Saboia. Os informes de Sobral e região. Há um clique de você. Estamos com um caso na Delegacia Municipal Polícia Civil, segundo informações recebidas por nossa equipe, de um abuso sexual contra o menor. Vou saber agora do Dr. João Henrique realmente o que aconteceu. O rapaz já se encontra aqui, vai estar sob a custódia da polícia, possivelmente será transferido ainda hoje para o presídio. E vamos saber, Dr. João Henrique, o que na realidade aconteceu. Boa tarde, doutor. Boa tarde. Semana passada chegou a um caso, chegou a nosso conhecimento do caso, um possível crime de estupro de vulnerável. Nós iniciamos as investigações através de uma portaria, passamos a ouvir vizinhos, familiares da vítima. E hoje nós ouvimos a vítima. Mas já com o relatório das investigações, nós representamos pela prisão temporária José Maria, porque nós tínhamos a certeza, de acordo com as investigações feitas por esta delegacia, com alguns relatos de vizinhos, familiares, a gente já tinha a certeza, convicção, que ele teria envolvimento com esse caso. Pedimos, levamos a criança ao IML, para que fosse feito o exame de corpo de direito na criança, para constatar se realmente havia alguma marca de violência sexual. Foi constatado violência sexual, atestada pela pirita. Então, nós representamos pela prisão temporária dele. E hoje, no dia de hoje, a prisão foi concedida e nós, com a prisão temporária, com a mandada de prisão temporária na mão, nós efetuamos a prisão do mesmo. Ele foi ouvido aqui na delegacia, negou as acusações, negou as acusações, é direito dele negar as acusações. Algumas evidências ele confirma que, na realidade, deu algumas frutas para a criança, o que a gente entende, uma criança mesmo falou que a forma dela ser atraída era recebendo alguns presentes, frutas, celular, bola, alguns objetos. Chegou a apresentar até com o celular? Ela apresentou um celular, o celular está apresentado aqui, perguntei a eles acerca desse celular, ele realmente disse que foi ele que entregou, mas como ele trabalha na feira livre, vendendo e comprando celular, segundo ele, esse aparelho não tinha mais utilidade, ele resolveu dar a ela, em troca gratuitamente, sem cobrar nada dela, nem querer nada dela. como não daria para qualquer pessoa, porque, segundo ele, ia jogar no lixo, ia jogar fora. Mas a gente não acredita nessa versão, vamos continuar com as investigações para ver se a criança sofreu mais abuso, não só dele, mas de outras pessoas também. A criança tem uma vida, ficar muito tempo fora de casa, ficar à noite, então pode acontecer isso também, mas a gente conversou com a criança, tivemos uma conversa com a criança de cerca de três horas com ela, em duas oportunidades, e ela foi categória e enfática em dizer que o abuso, realmente quem teria cometido o abuso seria José Maria, seu vizinho. Ela falou a forma, falou as maneiras, porque na realidade a gente não é bom, nem bom a gente falar aqui, mas é algo chocante. E é o que a criança diz, diante dessas provas, diante dessas evidências, a gente resolveu representar, como eu já tinha dito, pela prisão temporária, foi concedido e hoje a gente está indo para a cadeia pública, estamos encaminhando ele, neste momento, para a cadeia pública, aqui da cidade de Sobral. A denúncia chegou através dos pais, doutor? A denúncia chegou através da conselheira tutelar, Jaqueline. Mais uma vez, eu queria abrir um parênteses aqui, como eu tenho dito, a atuante conselheira tutelar, Jaqueline, ela tem trazido casos para cá, e mais uma vez ela trouxe casos dessa natureza. Graças a Deus, mais um indivíduo, provavelmente, acreditante, estuprador, está indo para a cadeia. Essa prisão vai até uma questão de 30 dias, não é isso? Tem dias mais, nós já estamos concluindo um inquérito, acredito que segunda-feira já concluímos um inquérito, vamos representar pela prisão preventiva, vamos encaminhar para a justiça. Essa investigação, ela foi concluída em menos de uma semana, né? Em menos de uma semana, cinco dias. Em cinco dias, nós concluímos praticamente toda a investigação, tem umas duas pessoas para serem ouvidas ainda, mas acreditamos que o mais importante já foi coletado nas investigações, e eu acredito que é isso, acredito que nós, no rumo certo, que uma pessoa, apesar de ele negar o direito dele, vai ter como também se manifestar também, depois vai arrolar algumas pessoas para que sejam ouvidas também. E é isso aí, é isso aí. Ele está sendo encaminhado agora para a delegacia, para a cadeia pública, e é depois cadeia pública, vai responder na justiça. Doutor João Henrique, mais alguns casos no dia de hoje, apareceram aqui para vocês? Foi esse um caso, a Polícia Militar trouxe a nós uma tentativa de incílio, o indivíduo também está preso aí, a vítima ia se deslocando para entrar no albergue, quando foi alvejada, tirou na peste, fui até o hospital, conversei com a vítima, a vítima foi categórica em dizer que seria essa pessoa, que queria matar, que queria tentar lhe matar, Então, diante das evidências, e diante da afirmação da própria vítima, que disse que reconheceu, tendo em vista que estava a dois metros dele, fiz o flagrante, também está sendo encaminhado para a cadeia pública. Ele fala a motivação? Segundo ele, a vítima, no caso de hoje, foi o agressor que matou o filho dele, mas, matou o filho dele, e a vítima de hoje estaria tentando matá-lo outras vezes. Então, ela usou esse artifício, para incriminá-lo. A vítima fala a mesma coisa dele também, que ele está tentando matar ela, por diversas vezes, então, tem essa confusão. Mas hoje, especificamente, temos evidência também, porque ele foi alvejado, contou a história para a polícia dessa forma, e nós entendemos, a primeiro momento, que a história é verídica. Outro testemunho também fala. Então, é essa aí, ele está sendo autuado em flagrante, também já foi autuado em flagrante, vai ser encaminhado também neste momento, para a cadeia pública Sobral. Então, o senhor está de parabéns, a Polícia Civil de Sobral também, por concluir mais esse caso, um caso de, possivelmente, um estupro. E a população de Sobral, agradece esse empenho feito pela Polícia Civil. Só agradecer, como sempre falo, a minha equipe, porque a gente nunca trabalha só, aos colaboradores, da imprensa também, que ajuda o trabalho, divulgar o trabalho da polícia, aos policiais militares, que são o Brás, que estão ajudando a gente também, estão andando na nossa cor, com a irmãzinha, que está nos ajudando sempre, em tudo, tenho que agradecer a eles, na pessoa do Coronel, o Coronel Assis, que está sempre nos ajudando, sempre sobre isso, a gente trabalhando, para botar os indivíduos na cadeia, é assim que é o certo. Ok, doutor João Henrique. Senhor José Maria, o que você diria, diante desse caso? Eu não fiz nada disso não, não fiz nada. Estou sendo acusado injusto, não fiz nada disso. Por que você acha, que estão me acusando, estão me envolvendo nesse caso? Eu não sei, eu acho que, tem uma mulher lá, que me deve lá, minha esposa, eu acho que é por isso, não sei. Você acha que é, questão de dívidas, vocês não estão querendo, ali ressarcir? Eu nunca fiz nada com criança. Eu tenho filho, eu nunca fiz esse tipo de coisa não. O senhor tem filho ou mulher? Tem um rapaz, só tem um rapaz. Mas a criança, categoricamente, afirma, né? Está dizendo que eu fiz, que eu não posso fazer, então eu estou me defendendo. Em relação a esse presente, desse celular, não é todo mundo que presenteu o celular todo dia? Quebrado velho, eu ia ter alguma forma, ela pediu, fazia, no tempo que ela pedia, eu teria para ela. E ela circulava sempre na sua casa? Andava por lá? Eu acho que ela passava na minha janela, na minha, na sua. O senhor José Maria, o que chamava a atenção, Léo, para que o senhor presenteasse, ela com o celular, mesmo quebrado, com as frutas? Uma vez, ela chegou com fome, parece que não dava comida para ela, mas veio ela, que a gente pediu o que eu, para comprar comida. Às vezes, a minha mulher brigava bastante, mas nunca entrou na minha casa. Ela está dizendo que eu tinha um negócio desse aí, como é que ela fazia uma coisa? Mas se fosse no meio da rua. E qual era a relação, como era a relação sua com os pais dela? Não, não tinha intimidade com nenhum dos pais dela, não. Mas você só não tinha nem intimidade com os pais dela? Não, ela via eu trazendo, via me pedir as coisas na minha janela. E os pais dela tinham conhecimento disso? De que o senhor dava fruta para ela? Acho que via, tinha que levar para a casa dela. A sua esposa trabalha com o quê? Trabalha com venda de casa, de perfumes, essas coisas. O senhor acha que por conta dessas pessoas lá estarem, devem ver na sua esposa, aí foram agir dessa forma, denunciando o senhor? É, eu preciso de... O senhor tem como provar a sua inocência? Aqui, eu vou provar aqui dentro. Eu vou ser preso, não é como provar. Aqui, mais um caso. há duas semanas, duas semanas, eu estava trabalhando lá na Serra. Nem sabia disso, não. O senhor trabalha com o quê? Eu trabalho com pintura, eu trabalho com venda, de aparelhos, sabe? Na na feira, que malandro. Tudo aconteceu isso aí, eu nem sabia disso, não. Por isso que eu vim, eu que vim, eu vim, foi com meus pés aqui, com a Dara Garcia. E ele, ele sabe, eu vim, quantas vezes eu vim? Duas vezes aqui, duas vezes aqui, falar com ele aqui. Não foi isso aí que eu vim? Eu mesmo vim. Desde que pensei que eu estou aqui, foi de manhã. Desde que manhã que eu vim para cá, desde 17 horas que eu estou aqui. Eu não fiz nada. Mas o senhor acha que, dando presente, fruta para essa criança? Não, não tem não. Eu só fiz, minha intenção não é... O senhor acha que não iria exatamente dar no que deu? Não, eu nunca imaginei isso não. Ela pediu, foi dado. Seu José Maria, diante da evidência, do exame, do exame feito lá no IML, que deu. Do exame feito lá no Imbirão. Eu nunca me quero desse ali. Eu nunca me quero, Tex. Eu nunca me quero, ele meups amor. Seu Sie o tempo, eu nunca me quero dizer, eu não tenho? tamanho não é permitido, é porque eu nunca tenho essa festa ou não meia intruderado há algumwallo para tentar. Tchau.